Ontem eu fui dormir e voltei com essa tier list montada. Quem montou ela? Halkão, coach profissional, coach da lousa, que tá levando a gente lá em cima e destruindo. Então, vamos entender hoje a tier list do competitivo. Vocês vão ver algumas coisas aqui, algumas polêmicas, e nós vamos descobrir tudo hoje. Vem comigo, meus amigos! Seja bem-vindo, devolução! Time, já tá na tela. Vou deixar o Halki comentando sobre cada coisa aqui. E... Aí eu vou puxando as polêmicas que tem uns aqui que eu não entendi os que tem que tá lá embaixo, lá embaixo. Tem outros pra em cima, tá bem complicado. Mas o negócio é o seguinte, a galera gosta de entender por que que esses aqui são os melhores. Vamos nos melhores, Halki. Por que que 7 é o melhor que você colocou aí de tudo? Ó, primeiramente que eu montei a tier list ali, mas no meme, tava de noite, tava com sono, sem fazer nada. Aí eu olhei e falei, mano, vou montar a tier list, vou deixar o Zerg tentar descobrir o que que é. Só de meme. E aí foi isso, aí tá aí, surgiu a tier list. Mano, vamos lá. Esses SS aqui, o set primeiro, é muito simples, mano. É quadraflex o boneco. É muito forte, muito forte. Isso aqui... É, quadraflex é quando o boneco pode ir... Não, calma, ele é quadraflex não, ele é tripleflex hoje. Ele pode ir top, mid e sup. Ele é um tripleflex muito forte. E ele é muito chato, tipo... É ruim, tipo, contra... Ele é muito bom contra o boneco que muda vida. Então, tipo, já neutraliza muito o Exide no jogo. Tipo, neutraliza o Garen, dá umas aralhadas de jogar, tipo, de Garen contra ele. Alguns outros bonecos que vai mudar vida também é bem chato. E aí, tipo, eu gosto muito do 7. Eu acho que ele é um dos mais fortes. A Fiora, que é um double flex jungle top roubado, muito roubado. Não tem como, ela é muito roubada. Ela é muito forte mesmo. Na jungle ela tá com um valor absurdo, que eu também não esperava. Mas aí o rank enche o meu saco pra jogar com esse boneco. Aí, ó, aí agora vai vir os porquês. Aí aqui, ó, esses três aqui, ó, eles têm... Ó, esses aqui têm porquês parecidos. EZ, Senna e Ziggs. Que é o seguinte, competitivo. Vocês têm que entender que não é só low kill. Todo mundo tem responsabilidade, tem medo e tem receio de jogar. Isso é normal. Se o pro player tá vendo aí, eu sei que você tem medo de jogar, às vezes fazer uma play, não adianta. Se é pro player, você tem medo, pô. Você não vai criar de maluco. Não é assim que funciona o competitivo. E os três bonecos calam muito. Ziggs, Senna e Ziggs calam absurdos. E aí eles ganham muito valor no competitivo por causa disso. Quando eles ganham escalar, fica forte no late game. É, late game os bonecos tá muito forte. E os Ziggs, principalmente, tem o clear wave muito imoral. E tem, tipo, o poder de conseguir ralfar. Que é deixar o cara com pouca vida. E, tipo, consegue poucar muito. Ficar dando pouca lá. Bombinha muito chato. Ele controla muito o heal. Controla a choke point. Que é a entrada de jungle e tal. É muito forte. E a Senna, mano, tem muito pill. E dá muito dano. No late game ela bate mesmo. E ela fica com muito alcance. É muito difícil chegar nela. Se o cara souber jogar, é difícil. Então, tipo, esses bonecos ganham muito valor. A mesma coisa do EZ. Então, os três é o mesmo motivo. Só que eu acho que os três hoje, por causa do Ruptor Divino, o EZ fica na frente do Cork. Aí eu desci o Cork aqui pra baixo. Mas o Cork também tem muito valor. Porque ele tem muito controle de heal. E aí é mais ou menos a mesma coisa. Aí, a Oriana também é a mesma coisa. Só que eu acho que ela não tem tanto valor quanto o resto que tá em cima. Aí, vamos lá. Aí agora vem três jungles seguidos. Vocês podem ver que jungle tem um, dois, três, quatro, cinco jungle em cima. Não adianta. Jungle é roubado. Jungle influencia muito no jogo. Muito, muito, muito. É a lane mais roubada do competitivo. Se o jungle for ruim, o time tá ferrado. Tudo bem. Às vezes você pode ter um jungle bom no time. Os quatro ser horrorosos e, tipo, não tem o que fazer. Mas se o jungle for muito bom, ele normalmente quebra o jogo. Aí vem, mano, dois jungles que nesse patch eu achei que tá muito forte. Por causa do Ruptor também. Das builds novas. Tipo, o Olaf e o Shinzau. Os dois estão muito fortes. Os dois são jungles que conseguem acelerar o game. São muito roubados no primeiro Drake. Que se o cara souber jogar, ele consegue ali acelerar o começo. E mid-game ele já tá pra afundar o jogo. Tipo, ele vai colocar um ritmo que é difícil de segurar. E aí o Jax, que é um jungle que escala. Só que aí, olha como que é legal o competitivo. Porque não é tão simples você jogar a LOL. Porque se você tá de Olaf, o Jax não quer enfrentar um Olaf. O Jax prefere, por exemplo, enfrentar um Shinzau. E o Shinzau também não quer enfrentar um Olaf. Tá ligado? Mas, tipo assim, um Olaf já não quer enfrentar um Ziggs. Já não quer enfrentar um EZ. Então, tipo, tem ali. Você não pode pegar qualquer coisa e achar que vai dar certo. Tem as regrinhas ali. Não dá pra bagunçar. E aí, é mais ou menos isso. Então, tipo assim, os três tem poder. Tipo, os dois, na real, acelera. E o Jax, ele já vem na função da jungle pra escalar. Ele já escala muito. Ele vem na mesma situação de jogo mais truncado. Que vai jogar segurando. Vai jogar reativo. Não vai criar tanto. Late game. Isso aqui é muito chato de lidar. Ah, esse boneco aqui tem muito valor. E aí, o Gragão. Mano, esse aqui é o... Mano, esse boneco é bom. É o peita flex. O boneco vai em toda lane, mano. Você pode pôr top, pôr jungle, pôr mid. Pode colocar bot com a cena. E pode colocar sub sem a cena. O boneco é muito bom. Não tem como. Ele é peita flex. O boneco tem muito valor. E um Gragas bem jogado. Por exemplo, do Pada. Vamos dar um exemplo do Gragas do Pada. Que o Pada é bom. Mas, tipo... Vem aí, vai vim. É, vai vim. Ele consegue buscar a janela de play na Ultimate. Muito fácil. Muito fácil. Ele consegue dar a Ultimate. Ensecar um. Pegar uns gaps. Que, mano, é muito difícil de achar. E competitivo. Esses gaps têm muito valor. Muito valor. Muito mesmo. Tipo, se achar uma ult num ADC. Às vezes ganha um jogo. Ganha um jogo real. Então, tipo, o Gragas tem esse valor por conta disso. Aí, tipo, esses aí pra mim são os mais roubados. Ah, vai ter gente olhando e falando. Ah, Jace tá lá embaixo. O Galho tá lá embaixo. Camille tá lá embaixo. O Cork tá lá embaixo. Mano, é a minha opinião. Não posso fazer nada. Mas a Camille, ó. Agora eu já vou explicar. Por que que a Camille tá aqui embaixo? É um boneco forte? É um boneco forte. É um boneco muito bom contra a Tanque? É um boneco muito bom contra a Tanque. Só que é um boneco horrível contra a Fiora. E horrível contra o Jax. Então, tipo assim. Ela não é muito boa contra os que estão lá em cima. E os dois são flex. O Jax e a Fiora é flex. E a Camille. Por conta do nerf. Perdeu o flex na jungle dela. Camille jungle. Mano. Nossa, se você pega a Camille jungle, amiguinho. Papo reto. Vamos atualizar o patch note aí. Tá pegado. Então, tipo. Ela tá com o clínio da jungle muito ruim. É, não tá legal não, mano. Então, vamos na polêmica? Ou você quer que passar aí pela lista de S também? Não, vai. Fala a polêmica aí. Vamos começar com as polêmicas pequenas. Pequenas. Por que que o Renekton tá lá embaixo? Ficou ruim no pé de novo? Mano. Ó, Renekton. Se o cara que... Ó, Renekton. O Pada fala, né? Skill match up contra a Fiora. Eu prefiro seu 7. Eu prefiro seu Fiora. Eu prefiro seu Wolof. Eu prefiro seu Jax. Eu prefiro seu Gragas. Eu prefiro seu Camille. Eu prefiro seu Gara. Eu prefiro seu... O Darius. Eu prefiro seu Riven. Eu prefiro seu Jax. Eu prefiro seu Kong. Até o Kong top vai bater no Renekton. Então, tipo, tem muito... Mano, o Gravestop bate no Renekton. Tem muita coisa. Tipo, assim, tá vendo? Tipo, você olha aqui pra cima. Esse carinha aqui, ele tá muito triste com a situação aqui. Ele não tá feliz, entendeu? Então, é mais ou menos isso, entendeu? Tem muito boneco ali que é skill match up. E, tipo, tá um pouquinho mais forte por conta das Beers. Porque o Renekton não faz ruptor. Se o Renekton fizesse ruptor, talvez... Mano, o item mudou o jogo. A verdade é. Se o ruptor é, by far, o melhor item do jogo hoje. E o Renekton, ele tem que mudar um pouquinho de vida. Senão ele vai ficar papel. Aí ele vai só ser cacetado. Não tem o que fazer. E ele não escala tão bem. Aí tem Fiora que escala absurdo. Camille que escala absurdo. Jax que escala absurdo. Esses bonecos escalam muito melhor. E, mano, competitivo, escalar é bom. É bom, não é ruim. Desde que você saiba escalar, né? Não vai brincar de entregar tudo, não. Porque aí vai dar merda. Por mais que você já tenha dado a resposta. E vai ter comentário. Não tem como. Porque ele é quase que o top SS na solo Q. Mas aqui ele tá no tanto fácil. Lee Sin. Lee Sin. Mesma coisa. Mesma coisa. Lee Sin é um boneco que acelera muito o game. Muito, 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 muito. Ele consegue acelerar no mesmo poder que o Shinzau e o Olaf. Só que, mano... Eu prefiro ser o Shinzau e o Olaf. Ele não vai escalar como o Jax. Ele toma K de Gragas. Mas ele não joga bem. Ele não escala tão bem quanto a Fiora. Então, tipo assim, os outros jungle que vem... Tipo, ó. Ele é... Mano, o Kong Count era muito Lee. Então, tipo assim. É a mesma situação. Os bonecos que estão acima têm funcionalidades melhores. E escalam melhor do que ele. E no competitivo isso tem valor. Tudo bem que, mano... Vamos só lembrar uma coisa. Por exemplo. A Vane tá aqui embaixo. Mas isso aqui é uma Vane geral. Se a Vane do All Mine, por exemplo, da Omega, ela tá lá em cima. É a mesma coisa. Se é o Lee do Letter, talvez ele esteja lá em cima. Mas o Lee padrão, tá ali o tanto faz mesmo. Não acho que tá tão forte. E assim vai. Lembrando, você tem que respeitar também. Competitivo tem isso. Tem cara que é bom com boneco. E você tem que subir o boneco. É tipo, mano, Alistar. Pô, Alistar do Theo é lá em cima. Não tem como. Mas o Alistar em si, no competitivo, não é tão usado assim. Agora vamos pra fanbase. Agora você arrumou uma briga, você sabe, né? Fanbase, ia. Fanbase. E Yasuo? O boneco é uma bosta, gente. Não, tô zoando. Ô, Yasuo tem o valor. Tipo assim, ele escala razoavelmente bem. É um boneco bom de lane phase. O lane phase dele é ok, dependendo das matchups. E ele altera algumas coisas. Então ele é situacional. Esse Bzinho aqui são bonecos que podem ser usados e são muito situacionais. Você não vai pegar ele blind. Se você pegar Yasuo blind, dá a pegada. Porque aí você pode só tomar um draft contra o Yasuo. E o seu Yasuo não vai jogar logo, pô. Ele vai jogar ali, sei lá, vai jogar outro jogo. Mas vai apanhar e não vai ter o que fazer. Por isso que Yasuo é muito delicado. Aí, de novo, se for Yasuo do Mike, talvez suba um pouco. Porque o Mike gosta de jogar com isso. Tem outra. Tem outra agora que tem uma fanbaseada. Irelia. Tá lá embaixo, garoto. O que é que faz? Mano, Irelia, se tiver dois controles de grupo pra acertar um nela, acabou o boneco. Mano, o problema da Irelia é que você tem que ser muito bom. Você perdeu o reset. E errar... Mano, você perdeu o reset. Errou qualquer skill. Não resetou, já era. Acabou. Se não resetar passeio, acabou. Aí já era o boneco. Porque ele perde 90% do potencial dele. E se tiver o controle de grupo, também fica muito delicado de jogar. Muito, muito, muito delicado. Triste, triste. Não dá. Não, por último não. Vou falar um antes da polêmica máxima. Acali. Mano, o boneco é só ver. Tá 0% em hate. Se não for do pada, já era. É isso, mano. Não tem o que fazer. Não, brincadeira. Mas tipo assim, Acali... Mano, é um assassino bom. Mas sei lá. Tem muita coisa que é boa. Tipo, jogar contra Acali não é tão difícil. Se você fizesse sombra e souber jogar o jogo e também tiver controle de grupo, é muito difícil da Acali jogar. Se o cara souber... Lembrando, a gente tá falando de competitivo. Ó, três coisas que esses bonecos que você acabou de fazer tem em comum. Ó, três coisas. Difícil execução. São bonecos de difícil execução. O player tem que ser bom e tem que depender do outro time e não saber jogar muito bem contra. Se outro time souber jogar contra, esse boneco só não vai jogar. O Lee Sin depende de gank. Ele depende de gankar. Se você conseguir montar um draft reativo que não tome esses ganks, tá bom. É um a menos. Você tá jogando um 4x5. Porque não tem... O que ele vai fazer? Ele vai tentar daivar? Aí ele vai daivar e tem três necks esperando. Aí vai dar merda, tá ligado? Tipo assim, são bonecos de difícil execução. E o competitivo, facilitar a execução ajuda. A gente é brasileirinho. A gente tem que assumir a nossa posição. A gente é brasileirinho. Aí por isso que Ziggs é bom, Zé é bom. O boneco é mais fácil de executar, é mais tranquilo. E por último, você já respondeu, mas não tem como eu não citar ela. Acho que é a maior fanbase do Edwirt. Mas a galera já até aceitou que no competitivo ela não vai rodar, Catarina. Nossa, achei que você ia falar da Lux, mano. A maior fanbase eu falei, nossa, ele vai falar da Lux. Não, Catarina não dá. É a mesma coisa. É muito difícil executar. Porque, ó, Catarina não é um boneco de engage primário. O boneco de engage primário normalmente é Sport Jungle. Catarina não é um boneco de follow. Ela tem que entrar depois que a fight estoura. A fight estourou, ela entra. Só que se, de novo, tiver do outro lado, qualquer bonequinho que tenha controle de grupo e consiga dar slow nela, tiver um exausto, já fica muito ruim jogar o jogo. Nossa, mas muito ruim. E a pergunta é, a gente fez... E, ó, a época... Não, e o detalhe, tá? A época que essa Catarina tava roubada lá, que todo mundo spamava ela em solo kill, tinha outro boneco que tava roubado, que é o meu mono, que eu sou o mono mesmo, assumo que eu sou o mono, e, mano, eu pegava a Catarina. Não tem como. Eu ganhava todos os jogos. É só pegar o galho. Acabou, mano. Catarina não joga mid contra a galho. É impossível ela ganhar matchup. E era muito clean, mano. Subi, nossa, subi horrores, né? Só o que eu faço disso. É, você comentou da Lux também, é um boneco que a galera ama. Eu não pensei mais que a Nodwift, ó. Ó, a Lux, ela até dá naquele metazinho lá de Mago Bot, essas coisas, porque ela pode vir fazer uma função de Clewave. Só que, tipo assim, ela não é o melhor Clewave. Aí você tem melhores, tipo, Ziggs, Cork, você tem a Ari, que também tem Clewave, você tem Oriana, tem, deixa eu ver, a Karma você consegue fazer, tem a Morgana. Então, tipo, tem bonecos que são melhores. E a Lux, ela tem o problema de ser um boneco, tipo assim, tomou um controle de grupo também, lascou que ela não tem dash. Esses bonecos que não tem dash, tipo, não tem como se reposicionar, tipo, Varus, Lux, Serafine, deixa eu ver, Jinx, Draven, Jinx. Tipo, é muito difícil de usar, porque normalmente, você pode ver, tudo aqui tem, mano, tudo isso aqui vai atrás. Ó, o Gragão vai atrás, Shinzal vai atrás, Jax vai atrás, EZ tem dash, a Senna tem o exinho dela lá, a Fiora tem dash, Camille tem dash, o Garen sai correndo, esse aqui tem o exinho pra puxar, o Riven tem 85 milhões de dash, então, tipo, Diana tem um monte de dash, Chiari tem um monte de dash, mano, é muito boneco. Mobilidade, competitivo, vocês têm que entender. Escalar e ter campeões de mobilidade que chita tempo, chitar tempo é conseguir fazer as coisas mais rápido, rotações mais rápidas, tem muito valor competitivo. Aí esses bonecos que não tem, cai um pouco, aí não tem o que fazer. É isso, então agora eu vou te dar uma última questão aqui pra competitivo. Galera, lembra que é tudo competitivo aqui. É, solo kill não tem nada a ver, solo kill você faz teu jogo e joga sozinho e torce pros caras ajudarem, porque é o que dá pra fazer em solo kill. Se dá pra gente um boneco pra você, é Bampic. Bampic, não existe. Mano, Bampic. Pra você, pra você. Bampic. Competivo Senna, mano. Senna é Bampic. Ó, ela é Bampic, porque, tipo assim, ela traz muita coisa pro... Tipo assim, ela traz muita coisa com ela. Ela tem muito valor, porque, tipo assim, quando você tem Senna, o seu sup normalmente vai ser um Gragas, um Galho, um 7, a TSM fez Jarvan, pode vir um Wukong, Javigaren, Javisinged, vem muita coisa. Então, tipo assim, tem muita coisa que pode vir. E esse que vem, farma, e ela coleta alma. Então, tipo assim, ela vai escalar muito, vai curar muito o cara. Tipo, então ela faz muita coisa no jogo, tá ligado? Tipo, faz muita coisa. E te dá mais ferramenta, porque esses burecos, eles vão tá com gold. Não é, tipo, o Gragas Support, que vai ter que buildar... Assim, não vai buildar AP, vai ter que buildar Dan Utility. Não, mano, esse Gragas aqui, ele vai buildar AP pra dar IK, pô. Ele vai vir diferente. Então, tipo, ela influencia muito nisso. Aí eu acho que sim, ela é Bampic. E ela é um boneco muito chato de lidar. Particularmente, eu odeio lidar com Senna. Mas, é um boneco bom, eu gosto. Mas também tem outros aqui que poderiam se dizer que é Bampic. Talvez 7 seja Bampic. Ziggs talvez seja Bampic, porque Ziggs é o que eu falei. Boneco tem muito outrange. Outrange é jogar, às vezes, skills muito de longe. O Qzinho dele lá fica pulando. A ult dele dá aquela ult lá que vai muito longe. Ele escala muito, dá muito dano. Então, ele também tem muito valor. Então, acho que seriam os dois aqui. São dois bonecos que tem muito valor competitivo. Inclusive, eu tenho o Baldo que me convenceu desses Ziggs aqui ficar muito bom competitivo. Principalmente o presencial, que todo mundo joga com receio. E agora, eu já até sei a resposta, mas eu quero mostrar para eles que no competitivo, como eu sou alguém, tem uma coisa que é igual. Fala para mim. Qual o pior suporte você acha para o competitivo? Pior suporte? Pior suporte? É. Tem blitz aqui, tem time no suporte. Eu ia falar no buro. Pior pegado também. Pior suporte que tem. Nossa, vai dar briga no time, mano. Soraca, mano. Soraca, pior suporte. Eu acho que é o pior. Não tem como. Porque a Janna ainda dá um desengage e tal. Tem funções melhores. A Sona pode vir com a Serafine. Ela também escala muito. A Soraca, ela não tem dash, não tem stun. Tem a lentidão lá do Silence lá, que estuna lá. Estuna e, mano, só tem isso. E ela cura. Mano, você foca ela. Ela morreu e ferrou. E aí, a minha pergunta que vem aqui é a seguinte. Você tem um mono Soraca no seu time de suporte. Você prefere dar uma Soraca para ele ou uma cena? Soraca? É, isso que eu vou falar. Esse que é o ponto. No competitivo ou fora do competitivo? Tem no boneco, né? Todo boneco tem valor. É, mano, solo kill você ser monochip é a melhor coisa que vocês fazem. Se você quiser só jogar solo kill e se divertir na solo kill. Você descobre um boneco, você se diverte e joga com ele. Igual, agora eu tô jogando mono set. Ponto. Já fui monogalho, agora eu tô mono set e é isso. Fé. E não ligo. Tá tudo certo. Agora, pra competitivo, mano, vocês têm que ter pull. Porque não adianta. Competivo tem cinco bans. Você vai tomar bans. Se você só tiver três bonecos, você vai ficar fora do jogo. E vai ter que tirar da cartola e dar uma pegada. E o outro time sabe isso. Então, se você é um mono Soraca, eles vão liberar a cena. A cena vai passar pra você. Não, curiosidade. Curiosidade. Nós da Lô somos um time hoje que temos, alcançamos bons resultados no grupo B. Somos um time ali que todo mundo tá chegando com a força ali legal e tal. A gente tá tentando fazer um bom trabalho, mas, por exemplo, no Qualify, a gente enfrentou um time que tinha um Mononasus. Juro por Deus, tinha um Mononasus, um Monocatarina e eu acho que era Monotimo. Era um Mononasus, Monocatarina e Monotimo. A gente baneu os três, mano. Eu não liguei. Os minutas falaram, ah, mas será que a gente bane Monotimo? Mano, bane Monochampion. Não dá, Qualify, filho. Se deixar o Monochampion, mano, o cara faz coisa com o boneco que você não imagina. Beleza, time? Então é isso. Trouxe pra vocês a Tia Liste. Se você quiser explicação mais, eu trago o Raul de novo pra explicar o resto da Tia Liste aí completa. Então, deixa aí nos comentários, senão o vídeo vai ficar enorme se eu passar cada boneco aqui. Já tem 18 minutos de vídeo. Tempinho, tempinho. Então é isso. É o Gabriel aqui. Falou pra vocês. Falou, Raul. Falou, rapaziada. Tamo junto. Segue nós lá e vamos em busca aí de fazer história. Até mais.